Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco, Banco do Brasil e Digio. Chegou o fim da Fintech Digio? Vamos à nota então? Veja o que diz a matéria. Bradesco revela planos com controle integral do Banco Digital Digio. E aí, o Banco do Brasil vai dar um fim? Vai cair fora? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Segundo o maior banco privado do país, pretende oferecer produtos como crédito imobiliário na disputa pelo cliente em um dos seus segmentos mais concorridos da economia. Segundo o maior banco privado do país, pretende ao assumir o controle integral do Banco Digio. O Bradesco anunciou na noite desta sexta-feira, dia 8, que fechou o contrato para a compra dos 49,99% da instituição que pertencem ao Banco do Brasil, a BBA S3, por 625 milhões de reais. É uma cartada em um dos segmentos mais concorridos da economia, com entrantes fortalecidos como Nubank, Inter e C6 Bank players tradicionais, com agressivas estratégias digitais como BTG+, e Banco Pan, ambos controlados pelo BTG Pactual, do mesmo grupo da Exame. Incumbentes como o próprio Bradesco, Itaú e Santander, entre outros. Assim que tiver a aprovação das autoridades regulatórias, para assumir integralmente o capital do Digio, o Bradesco vai ampliar o cardápio dos produtos e serviços. Pretende, por exemplo, oferecer crédito imobiliário aos clientes, objetivo, investir para expandir ainda mais rapidamente a base de clientes que chegou a 2,7 milhões em junho. Vamos pisar no acelerador com o Digio, que tem um bom posicionamento com a marca. Vamos mantê-lo como unidade separada. A gente sempre acreditou nesse projeto, disse Marcelo Araújo Noronha, diretor vice-presidente do Bradesco e responsável pelas empresas investidas do banco. O Bradesco já é controlador integral do Next, um banco digital que há um mês atingiu a marca de 7 milhões de clientes e que oferece produtos financeiros de entrada com valores abaixo de R$ 10. O pai do projeto, o Digio, o Carlos Giovanni Neves, que será mantido no comando da operação, bem como todos os funcionários do Digio, ao menos neste primeiro momento. No último ano, encerrado em junho, a então Bantec da Elopar, que reunia Bradesco, Banco Brasil, deu um salto de 70% na sua base, passando de R$ 1,6 milhão para R$ 2,7 milhões de clientes. Novos produtos e serviços financeiros foram agregados, tais como grana extra, parcelamento de PIX, cashback e desconto em lojas parceiras. O banco digital tem cerca de R$ 2 milhões de cartões de crédito em circulação. Seu carro-chefe, cerca de metade desses clientes, segundo Noronha, tem também uma conta digital. Entre os clientes estão motoristas de Uber, graças a um acordo firmado no início do ano com o aplicativo de transporte Urbano, para oferecer conta digital em situação em que o pagamento pelas corridas é feito de maneira direta. Sem o BB, como sócio, o Bradesco pretende fazer o Digio expandir sua base de clientes rapidamente. Já em 2022, a meta segundo Noronha ainda será traçada no plano estratégico que está sendo desenhado. Além dos cartões, o banco digital também já possui uma carteira de crédito de R$ 2,5 bilhões no primeiro semestre. Registrou lucro líquido de R$ 36,7 milhões. A estrutura do Digio permanecerá intacta, sem união imediata com outros negócios do banco. O plano, nesse momento, não é nem juntar com o Next, nem com o banco, o próprio Bradesco. O plano é manter o Digio independente, disse Noronha. Unir essas estruturas, segundo o executivo, cortaria o embalo do negócio, o que teria um custo elevado, neste momento, de competição muito acirrada em meio à implementação do Open Bank. Tem o desafio de integrar a equipe, os sistemas. Isso dá, literalmente, um freio de arrumação. Perde-se um ano em um processo desses e não faz sentido perder tempo, afirmou Noronha. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, com Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações, no nosso WhatsApp, para o grupo Black Card Luxo. Já os membros, tem e-mail exclusivos, para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva, somente para membros. Além de notícias, informações importantes, que só os membros têm também. Bem, gente, já era esperado isso, uma vez, porque o Banco do Brasil, junto com o Bradesco, existe uma administração daqui, uma administração dali, onde existe aquela peculiaridade, de cada um colocar o seu dedo. Apesar que o Bradesco tinha a sua maior força, com 50,01% das ações do Digio, contra 49,99% do Banco do Brasil. No entanto, o Bradesco já tem a conta digital Next, que enfrenta, teoricamente, o Digio. O cliente que é Digio tem o Visa Internacional Classic, no Next também tem o Visa Classic Internacional sem anuidade, e uma conta recheada de benefícios, que é o Next. E tem o Bradesco, com seus portfólios imensos, do grande banco. E também a carteira digital Blitz, que também é do Bradesco. Portanto, o cliente Bradesco, ele tem um leque gigantesco, para escolher qual produto ele quer. Ter um Lafintech, como o Digio, e ter os produtos do Digio, uma conta digital e um cartão sem anuidade, Classic Internacional, do Digio, e os benefícios que o Digio traz. Ou uma conta, como o Next, um grande banco digital, que já chegou a 7 milhões, já passados, de clientes, contra 2 milhões, já passados, do Digio. contra uma carteira digital Blitz, que é do Bradesco, que cresce a cada dia, e contra o grande banco Bradesco. Porém, o cliente, ele quer ter uma conta no Next, ele pode, ele quer ter uma conta na Blitz, ele pode, no Digio, ele pode, no Bradesco, ele pode. Ou seja, um cliente de Bradesco, pode ter várias contas, junto ao banco digital, Digio, ou Fintech Digio, ou até mesmo, ao Next, entre os outros produtos, que o Bradesco tem. Eu achei assim, que a saída do Banco do Brasil, e a entrada apenas do Bradesco para o Digio, dá mais força e mais fôlego para essa Fintech. Vocês viram que eles irão manter os funcionários intactos, neste primeiro momento, mas não descarta uma fusão lá na frente, com a empresa, no caso, o grupo Bradesco. Porque, por mais que o Digio, ele tenha seu próprio corpo, andando sozinho, ele terá que, lá na frente, ter uma base, para suportar todas as estruturas, que hoje ele vem enfrentando. Uma porquê? O Digio, hoje, só para vocês terem ideia, nós achávamos que esse cartão, ele ia explodir, que ele ia decolar, e realmente ele enfrentaria a Fintech, no caso do Nubank. Não chega nem nos pés. Nubank já ultrapassou 40 milhões de clientes, o Digio está aí com 2 milhões. Então, assim, é realmente uma estrutura, deve ser muito enxuta, e, com certeza, eles vão agora tirar o pé, do acelerador do Digio, para trabalhar essa estrutura toda, junto com os órgãos competentes, para dar ao Bradesco, a força total, para que o Bradesco, realmente, seja o responsável total, pela carteira do Digio, e dono do Digio, e assim, poder alavancar ainda mais, essa Fintech. Vamos torcer, que o Bradesco, consiga logo, essa documentação, e que os órgãos, que cuidam dessa parte, aprovem logo a operação, e que o Bradesco, então, comece a expandir logo, o Digio, para que o Digio ganhe corpo, e consiga, então, enfrentar o mercado, como hoje ele está, não é brincadeira, né? Pessoal, eu espero, então, que vocês, tenham gostado desse vídeo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda, vamos para os abraços, então? Ubimaya, um grande abraço, Leonardo Dornelas, um grande abraço, Leonardo Germano, Membro plátino do canal, um grande abraço, meu amigo, Rafael Vidal, um grande abraço, para você também. Pessoal, eu espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, e até o próximo, fique com Deus!